Qual o lugar que você gosta mais de ir? Bailão! 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 É os fluxos! Nossa, eu amo ir pra um baile assim Ficar lá perto do paredão Com som na minha orelha assim Pra mim não tem coisa melhor Mas só que eu tenho que dar uma maneirada Porque a vida não é só baile, entendeu? Com certeza! Porque igual eu falei Vai ter um momento da sua vida que você vai ter que parar Você vai chegar num nível que você vai E não vai nem poder curtir Sim, mas agora eu tô aproveitando bastante Porque eu sou nova Só que tem tudo, né? Tem seu tempo aí, né? Mas só que eu gosto muito de fuleir assim Ainda mais quando vou com as minhas amigas É muito legal Quando vai eu, a Maju, a Carlinha, as meninas É muito top O que você gosta de fazer no baile? Mano, eu gosto de dançar Eu fico lá dançando Mandando uns passinhos Mandando uns passinhos Mas que baile que você prefere ir? Qual é o melhor baile que você gosta? Ó, é que o baile que eu gostava muito Parou de ter Qual que era? Era o baile do Casarão Chamava Fusion Fest Só que aí teve uns problemas Que aconteceu no último baile Aí parou de ter Tava dando um tempo Só que baile de rua assim Eu gostava muito de ir pro Bega Que é lá em Paraisópolis Lá longeão Só que agora eu gosto de ir pro Eripa Que é mais perto Mas é... O que que seus pais acham disso? De você ir pro baile? Na comunidade, né? Sim O que que seus pais acham? Então Meu pai não gosta que eu vou pra baile de rua, né? Não gosta Por mim Por ele Eu não ia Só que eu falo, né? Tipo Como que eu posso dizer? É confiança, né? Então o seu pai deixou Tem que ter cabeça Pra não fazer nada de errado Então eu vou Curto lá com meus amigos Volto Aí é tipo Eles tipo Um horário pra você voltar? Assim Esses baile de rua assim Normalmente acaba De manhã Assim Aí eu Eu chego em casa de manhã Já leve pão, né? Uns frios Café da manhã Eu já não vi Imagina Meu pai já Meu pai uma vez me deixou no baile Ele não entrou pro baile? Ele entrou junto com você? E eu nem vi Pra quê? Entrou lá Tá ficando te olhando? Ficou lá com o amigo dele Dançando Aí eu Mano Que que meu pai tá fazendo aqui? Que vermelho Mas como você viu? Minhas amigas viu Oxi É seu pai Ele Tá doida? Olha assim meu pai Ela dançando assim E aí? Que que você fez? Ah, eu fiquei normal Aí ele veio Falar comigo Ficou lá um tempinho Depois foi embora Foi conhecido Foi conhecido Foi conhecido Sua mãe nunca foi? Minha mãe nunca foi não Que você saiba Só nessa da hora né? Tô achando que a música é do Índia né? Sinal da fumacinha Da hora Da hora Tchau.